Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, é tanta coisa pra gente comentar hoje, eu sei que eu sempre falo isso todos os dias, porque todos os dias tem muita coisa mesmo, mas hoje, inclusive com tudo que andou rolando na noite passada no reality A Fazenda, aí tem coisa demais, polêmica, pra gente poder analisar e tentar não cometer nenhuma injustiça, mas botar aquele povo no seu devido lugar, não é? Porque pra ver pastelão, a gente assiste aí os três patetas, a gente vai assistir os trapalhões, mas não vai pagar pra ver aquilo que a gente viu ontem, sinceramente, uma palhaçada. Mas, nós vamos fazer o seguinte, chamar o nosso pessoal e nós vamos virar pra voltar já já, tá? Mas antes disso, Vlad Miralves e seus bochichos, cadê você, Vlad? Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Gente, oficial de justiça, polícia, ambulância, logo, logo A Fazenda será tomada. Pode esperar. Mas, daqui a pouco será fechada, né? Fechada, pelo amor de Deus. Vem pra cá, Tiago Rocha, que tá sabendo de tudo. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. Tiro, porrada, bomba, café, tem de tudo, até leite jogado no chão. Pois é, viu? Esse é o pastelão que a gente tava falando. E também Felipe Campos e seus bafões. Ô, boa tarde, Sônia Abrão, a maior cafeteira elétrica tá em Tapirica da Sérvia. A maior, eu nunca vi uma tão grande quanto aquela. Boa tarde, Robianco. Boa tarde, Sônia, boa tarde, meus amigos aí no estúdio, boa tarde, pessoal de casa. E olha, se o fogo tá pegando aí na Fazenda, semana que vem esse fogo vai pegar lá na Rede Globo também. Ah, meu Deus. E uma notícia que vai afetar todos os apresentadores contratados que estão no ar e que também não estão aí em frente do vídeo nesse momento, mas todos que estão contratados na casa, sem exceção. Essa é uma ordem que veio do financeiro da empresa, uma ordem que foi aprovada por todo o conselho do Grupo Globo, ou seja, é uma ordem irrevogável. A partir da semana que vem estão sendo chamados todos os apresentadores pra receberem a notícia que terão cortes salariais, gente, que vão de 50% no mínimo a 80% ali de teto de corte salarial. E isso a gente tá falando, Sônia, dos salários Luciano Huck, estamos falando do salário Fernanda Gentil, estamos falando do salário do André Marques, estamos falando do próprio, enfim, do próprio Marcos Mion, que acabou de ser contratado. E surgiu aquela dúvida ao longo da nossa apuração sobre isso. Quem acabou de renovar o contrato vai sofrer esses cortes também, vai ser avisado também na semana que vem que isso é tendo renovado ou não o contrato. E aí, gente, entra uma preocupação muito grande agora, porque isso já vazou nos bastidores da Globo. Os diretores e parte da equipe de alguns programas, a gente já tentou falar com pessoas que trabalham na equipe de alguns programas, estão muito preocupados, especificamente em dois programas, no Encontro com Fátima e no Mais Você. De acordo com uma fonte da produção do Mais Você, a Ana Maria não iria aceitar essa história de redução salarial. E isso colocaria em xeque a permanência dela na casa, o pessoal que trabalha com ela disse que, olha, a Ana não vai aceitar essa história, não. Pelo jeito dela, ela não vai aceitar essa história. E uma outra equipe que ficou bastante preocupada, e aí eu não falo nem fontes da produção, falo fontes ligadas à própria direção do programa, é relacionada ao programa do Encontro com Fátima, porque já havia uma preocupação entre os diretores ali do programa para segurar a Fátima o ano que vem. A emissora não quer que ela deixe a casa, mas com esse corte aí de 50% na folha salarial, um corte no mínimo de 50%, eles estão achando muito difícil que ela aceite ficar ali, ainda mais num ritmo de trabalho que ela já estava querendo diminuir. Então, a partir da semana que vem, claro, isso já está chegando aos apresentadores, mas a partir de semana que vem, o executivo vai chamar naquela salinha ali para oficializar mesmo. E, é claro, eles vão fazer aquela pergunta, porque não vai depender deles, né? Se esses artistas, esses apresentadores vão querer permanecer nessas condições ou não. Caso alguém diga, olha, não vou concordar em permanecer na casa com esse corte, nós já checamos isso bem checado, Sônia. É irrevogável, não vai haver tratativa de negociação nesse sentido. Quer dizer, é pegar ou largar, é isso? Pegar ou largar, é isso? Aprovado por conselho, uma ordem vinda lá de cima, 50%, 80%. 80% você trabalha de graça. Estão muito insatisfeitos. Não é? 80% você já está trabalhando de graça. Não é muito esquisito? Eu acho que já é um convite para a pessoa sair mesmo. Vamos pegar e falar assim, já não quero mais. A Ana e a Fátima, elas já estavam meio na berlinda. Essa manhã da Globo já ia ser modificada, segundo o próprio Lobianco, deu em primeira mão aqui no nosso programa. Assim fica mais sério ainda, né? Pois é, Sônia. E o que a gente apurou aqui é que os cortes que vão chegar a 80% são folhas salariais que ultrapassam aí um milhão de reais, um milhão e meio de reais. E aí a gente está falando, claro, de apresentadores como a Ana Maria, estamos falando do Luciano Huck, enfim. E cortes que vão sofrer aí 50% na folha, estamos falando aí da Fernanda Gentil, estamos falando do André Marques, enfim, Márcio Garcia. Então, quer dizer, a gente já sabia que ia ter dança das cadeiras e a gente vem falando disso já há bastante tempo. E essa notícia, ela está sendo dada agora de forma estratégica no final do ano, né? Um pouco antes ali da Globo anunciar a nova programação no início do ano que vem. Então, agora é acompanhar, ver quem vai ficar. Aí não vai, mas a grande preocupação dos bastidores é em torno do nome da Ana Maria e da Fátima Bernardes. Isso, pessoal, está bem tenso no encontro. Tem uma preocupação que a gente apurou, que é a equipe toda preocupada com o programa, se ela sair, como é que fica. Mas a equipe da Ana Maria, Sônia, está muito apreensiva mesmo, porque é aquela equipe contratada da Ana Maria, do Mais Você, né? Então, se ela não aceitar, como é que fica? Sai todo mundo? Não sai? Muda o programa. Tem uma preocupação muito grande mesmo. Não sai daí, não. Vou dar um recadinho. Você volta, tá? A gente vai comentar aqui essa história, que realmente é bastante complicada. de saber se isso atinge apresentadores de telejornal, apresentadores do Fantástico, que inclusive... Inclusive, é, que acabou fazendo um outro contrato milionário aí pra pontuar. É, o miolo que... Vai querer voltar pra fazenda. Vai querer voltar pra fazenda e eles vão aceitar correndo, pelo jeito. Olha, já, já, Lobianco de volta aqui. Só vou dar uma chamadinha aqui pra vocês e é o seguinte, olha. Você já se tornou assinante do RedeTV Plus? Ainda não? Então, já vai entrando no www.redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela. Até porque você já viu os prêmios dessa temporada. Moto 125 cilindradas, scooter elétrico, smartphone, notebooks, smart TVs, Playstation e no final, uma BMW X1 S Drive e a semana do dia das crianças. Olha, vai ser super especial aqui na Tarde Ançua, viu? Nós teremos segunda, quarta e sexta o sorteio de um Playstation 4 por dia. É demais, né? Mas não acaba aí, não. Na terça-feira, dia 12, no Capturou Ganhou, a criançada vai poder capturar com o papai e a mamãe um lindo Playstation 5. Vai ser demais também. Então, acesse o www.redetvplus.com.br Festival de Prêmios RedeTV Plus. Aqui a gente faz acontecer, tá certo? Bom, vamos voltar. O Lobianco tá de volta. Cadê o Lobianco aí? Mas antes, deixa eu pegar um pouquinho a opinião do povo em princípio aqui, Vlad. O que você tá achando? Nossa, o Marcos Mion em contrato de experiência já vai diminuir o salário do rapaz? Então, é isso que não se sabe, essas são as dívidas jurídicas, as dúvidas jurídicas. A gente precisa de saber quanto elas ganham. Especula-se, não sou eu que estou falando, especula-se que a Ana Maria Braga tire 1 milhão e 800 mil por mês. Com essa redução aí, ela passaria a ganhar 360, menos do que eu. Eu não sei se sabe, né? Sinceramente, eu não sei. Olha, até 200 mil. Essa é a grande preocupação, Vlad. Ela não vai querer. Especula-se que poderão reduzir o salário da Ana Maria a 200 mil. Quem ganha 1 milhão pode chegar a ganhar 200 mil. Essa é uma grande preocupação, então, dos diretores e de toda a equipe de programa. E a Fátima Bernardes 1 milhão e meio pra ganhar 300 mil também não é vantagem. Caraca, isso atinge o William Bonner, atinge o pessoal do Fantástico? É pra todo mundo? Não é entretenimento sim, jornalismo não? Como é que é essa história? Não, a gente checou bem essa história, Sônia. Pro pessoal do entretenimento, os cortes na folha salarial serão de 50% a 80%. E no jornalismo, esses cortes vão de 20% a 30%. Então, o William Bonner, a informação que eu tive é que essa renovação contratual que fechou com ele cerca de 1 milhão e 800, ele tiraria 1 milhão da folha salarial dele. Ele vai passar a ganhar 800 mil. Então, vai cair muito a folha salarial e isso atinge jornalismo de 20% a 30%, entretenimento de 50% a 80%. Então, é só a Sônia. E ele vai cair fora. Não é só a grana dele que cai, ele cai fora também. Aliás, ele estava pelo Twitter aí dizendo que o tio precisa distanciar, mas vai ser daqui a 10 anos. Se tá bom, vai nessa. Ele respondeu aquelas caixinhas do Instagram e perguntaram como é que o tio vai estar daqui a 10 anos. E ele falou, em casa, assistindo o Jornal Nacional. E uma informação complementar que eu tenho, Sônia, é que esses cortes vão afetar também diretores, jornalistas, alguns já estão sendo demitidos, como foi o caso do Ari Peixoto, mas autores de novela também. Hoje, inclusive, a gente teve a informação que a Ângela Chaves, autora de Éramos Seis, já recebeu ali a notícia que foi desligada. Então, é um corte geral que tá acontecendo aí na emissora. Mas quem tá dirigindo a Globo é o Bandite? Lembra o Bandite? O cachorrinho. O cachorrinho. Porque, meu, tá completamente sem planejamento isso. Não tem planejamento nenhum. Eles aumentam, eles quebram, e a gente sabe que depois tudo isso se confirma, né? Eles aumentam, eles tiram... Desculpa, não tem nem condições da Ana Maria ficar na Globo ganhando 200 mil reais por mês. Eu acho que eles vão tentar compensar com a parte publicitária dos programas. Será que não? Eu acho que sim. Pode ser, pode ser, porque a grande preocupação é que realmente quem convive e trabalha com a Ana Maria me passou essa manhã, olha, a gente tem certeza que a Ana não vai aceitar e isso vai ser oficializado pra Ana na semana que vem. O que eu ouvi, que eu já sei que é de praxe já nas emissoras, às vezes os apresentadores conseguem fechar negociações, levam, enfim, mas dizem que agora parece que iriam trazer essa responsabilidade também pros próprios apresentadores. Você faz o teu programa, você traz a sua receita, né? Então, manda embora o comercial. Ué, isso é a partir do momento. Não, mas acho que não é de apresentador trazer a sua própria receita. Eu acho que a própria emissora nutria os programas de uma boa receita comercial que compense pros apresentadores esse corte no salário. É, porque se na verdade se for assim, muito mais do que já trabalhava. Será que vai ganhar mais também? Olha, você veio trabalhar aqui, mas traz o comercial, traz o anunciante, traz tudo pra gente, tá ok? Tá, tudo bem, então manda o seu comercial embora que daí eu trago. Olha, Sônia, mas é muito louco isso, porque não é uma diminuição de salário. Diminuição de salário, né? Às vezes você diminui 15, às vezes diminui 20, é natural, mas... É metade pra mais. 50 é demais. É metade pra mais. 80% é uma loucura. Eu acho que é passando pra trabalhar. Eu fico só imaginando quando o pessoal da Globo tá assistindo A Tarde é Sua, que entra o porta-voz do atrito, que é o Laubianco. O Laubianco é o porta-voz do atrito da Globo. É o Cristo Redentor tá on, né? É, o Cristo Redentor tá on, né? Pode saber que na maquiagem da Globo eles estão correndo de um lado pro outro agora. Eles estão correndo nessa hora. A sensação que eu tenho, Sônia, como você falou mesmo, eu acho que aqueles que receberem a notícia que vão ter cortes de 80%, de uma certa maneira, quem é a Globo talvez não esteja fazendo questão que fique mesmo na emissora e seja uma forma elegante aí de falar que a pessoa saiu e não que a emissora chutou, né? Com certeza. O que você falou aí, diretor, que eu não entendi nada? Outra bomba? Outra! Pai, no amor de Deus! De onde agora? Como você vai correndo? É bomba do quê? De quem? Isso porque não é nem sexta-13, hein? De quem, diretor? Outra bomba? Ah, tá. Ih, Lucas Penteado, gente. Ah, gente. Ah, coisa da séria. Vamos lá para o desabafo de Lucas Penteado. A gente falou muito aqui, não é? Muito, cada um de nós, em relação a essa história do Lucas. Lucas, não adianta notinha de assessoria de imprensa, não adianta indiretinha pelo Instagram, não adianta fugir da situação, nós queremos você, a gente quer a sua palavra, a gente quer o seu lado, tenha coragem e venha público, não é? E se exponha. E é exatamente isso que aconteceu agora há pouco. E você vai ver aqui. Antes, só falar que a polícia do Rio intima Nego do Borel a depor sobre ameaças e extorsão em Minas Gerais. A informação é do jornal O Globo. O delegado Luiz Maurício Armon, titular da 42ª Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes no Rio, vai intimar o cantor Leno Maico Viana Gomes, o Nego do Borel, a prestar depoimento na Distrital sobre um inquérito presidido pelo também delegado Cleiton Ricardo da Silva, da 2ª DP em Contagem, Minas Gerais, que apura o crime de extorsão e ameaça contra representantes de uma empresa de eventos. É mais uma coisa séria aí para realmente o Nego do Borel enfrentar. Ex-BBB Lucas Penteado fala pela primeira vez, olha a manchete, é o que vocês vão ver, sobre polêmica com ex-noiva e, como diz ele, podem tirar uma vida. Será que é na mesma praia do Nego do Borel? Vamos ver agora. Eu vim aqui de cara limpa porque eu acho que uma nota não seria o bastante para um assunto tão delicado quanto esse. Eu vim falar um pouco do acontecido, mas eu também vim falar um pouco sobre redes sociais. Uma mensagem, um vídeo, um comentário expondo, ofendendo ou julgando alguém pode até tirar uma vida. E as pessoas não faziam ideia disso. Eu não fazia ideia disso. Eu não fazia ideia disso até poucos dias atrás. Ah, Lucas, mas como assim você não fazia ideia disso? Não, gente. Eu não fazia ideia do quão forte é uma rede social. Uma simples fake news pode se espalhar. E a partir da disseminação dessa informação, uma pessoa pode começar a correr perigo. Uma pessoa começa a ser percebida pelas outras pessoas, né? Eu não sabia o que era essa fita. Há pouco tempo, alguns dias atrás, eu fiz uma live expondo uma intimidade minha e da minha ex-noiva. E após essa live, ela foi atacada, rechaçada, humilhada e ameaçada na internet. Eu não fazia ideia do que era isso até que isso acontecesse comigo. É muito egoísta, né, gente? A gente parar pra pensar que a gente só entende o quanto é dolorosa uma situação pra alguém quando ela é dolorosa pra gente. Mas essa é a verdade. A gente só sabe realmente o quanto uma coisa é pesada ou dolorosa quando acontece com a gente. Eu só soube o que é ser atacado quando atacaram a minha família, quando me ofenderam nas redes sociais, quando me ameaçaram, quando me ameaçaram na rua, quando tentaram me agredir na rua. Só assim pra eu entender o que tava acontecendo, né? Eu vim aqui não pra dizer sobre a veracidade dos fatos, porque se eu entrar em detalhes, eu vou estar novamente expondo a minha ex-noiva e repetindo o acontecido da live, que é sobre o que estamos falando. Eu tô aqui pra conversar com vocês sobre isso, sobre essas informações que surgem, né? E que a gente dissemina com tanta vontade, com tanta garra, pra que as pessoas saibam, às vezes, da verdade e nem sempre isso é verdade. Porque eu, Lucas Penteado, tô vindo conversar com vocês que acompanham o meu trabalho porque eu também não sabia da potência que a internet tem hoje de comunicação e não sabia do perigo que ela pode causar à vida de alguém até que a minha vida estivesse em perigo, né? Eu não tô aqui pra falar sobre as minhas questões pessoais pós-ataque. Eu não vim falar sobre isso. Eu acho que não é necessário, nesse momento, eu falar sobre isso. Nesse momento é necessário eu reconhecer que, a partir daquela live, expondo a intimidade de uma outra pessoa, sim, neste momento eu cometi um erro. Nada dá o direito da gente expor a intimidade de alguém, da gente julgar alguém, da gente ofender, rechaçar ou ameaçar alguém a partir de uma opinião. Eu peço encarecidamente que parem os ataques com a minha ex-noiva, por favor, a todos vocês que estavam me defendendo, eu peço que parem os ataques porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós não vamos conversar ou dialogar sobre a veracidade dos fatos, como eu já disse, pra não expor novamente a menina e porque isso é um assunto íntimo. Eu não deveria ter feito uma live de um assunto íntimo. Então, tomem cuidado com as suas redes sociais. Ela pode tirar uma vida. Valeu família, é nóis. Daí, né? Onde é que estão as respostas que a gente estava esperando para as inúmeras questões? Vim falar o óbvio, aquilo que todo mundo já está cansado de saber em relação às fake news, abordar a situação somente de um único ponto do acontecimento, que é a tal live, mas deixar uma dúvida no ar sobre o que teria realmente acontecido. E isso afeta diretamente a menina, que já falou o lado dela, do que teria acontecido nessa história. Não colou, Lucas. Esse não era o depoimento que todos nós estávamos esperando de jeito nenhum, me desculpe. Você é um ator, você é um bom ator. Eu acredito que com essa naturalidade que você falou, na verdade, você estava lendo um texto, sabe? Devidamente programado pra fazer uma defesa ou um disfarce de defesa sobre uma situação que é muito mais ampla. A gente queria saber, cadê os documentos da menina? Eles foram devolvidos? Por que você não tocou no assunto, mesmo que fosse pra dizer, gente, eu não tenho documento nenhum comigo aqui. Não foi isso, sabe? Peço desculpas à minha ex-noiva. Eu tô aqui pra me retratar do que eu fiz e do que eu disse naquela live. Não apenas, olha, né? Passando por cima de tudo isso, pisando em ovos. Isso é só uma desculpa oficial. Não era isso que o seu público, que te defendeu com unhas e dentes, no momento mais delicado da sua carreira, esperava de você. A gente esperava transparência, a gente esperava um Lucas sincerão, a gente esperava um Lucas de mão na consciência pra valer, capaz de se expor de um jeito que fosse positivo e exemplar. E você ficou devendo isso pra gente. Não colou, na minha opinião. Fala, Flávio. Ficou ótimo o ensaio. Agora faz um valendo. Exatamente. Não esclareceu nada ali. O ensaio ficou legal, Lucas. Você é ator, você sabe. Agora faz um valendo que a gente quer saber as verdades. Tá certo. Tiago Rocha? Às vezes eu acho que as pessoas... Sei lá, sei lá, eu me senti um verdadeiro idiota assistindo isso. Porque não disse nada. Tudo que ele disse... Andando em círculos. É a maior peguice que todo mundo já sabe, não afalou nada. Ele não sabia do poder... Lucas, leva de ser bobo. Você sabia sim do poder da internet. Sabe por quê? Todo mundo sabe. As pessoas, as marcas todas que foram anunciar com você, elas não foram anunciar pelos seus belos olhos azuis. Elas foram anunciar pela visibilidade, pelo poder de penetração que você conquistou depois de participar do Big Brother. Então você sabia sim do poder da internet. E toda essa munição que toda a galera da publicidade viu foi justamente a que você mirou pra sua ex-namorada e você colocou a menina nessa saia justa. Ou sendo achincalhada, ou sendo chamada de todos os nomes. Então essa responsabilidade que você tem que ter faltou no dia e faltou nesse vídeo que você fez agora. Porque esse vídeo seu, você precisava esclarecer muito. Você não esclareceu nada, a não ser falar frases bonitas. E de frases bonitas, o inferno tá cheio. Exatamente, adorei. Fala, Filipe. Olha, foi extremamente... Olha, Lucas, você durante a sua passagem aí, meteórica, né? Pelo Big Brother Brasil, o que mais aproximou o público de você, sem dúvida alguma, foi a transparência na qual você lidou com todas as situações lá dentro, chorando, se colocando, enfim. Nesse vídeo a gente vê um cara extremamente mascarado, né? Não desmentindo absolutamente nada. Nada, em nenhum momento você fala que a internet podia tirar a vida de uma pessoa. Sim, poderia tirar a vida de uma pessoa. Inclusive através da live que você mesmo colocou a sua ex-noiva e levou ela pro pronto-socorro, tomando a quantidade de medicação, quase tirando a vida dela. Foi isso que aconteceu. Que engraçado, né? E que você não sabia que nada disso aconteceria, né? Que bonitinho. Olha, eu não consigo lidar com esse tipo de situação, Lucas. Você me desculpa, você teve todo o meu apoio durante toda a sua passagem e nós te apoiamos demais. Mas o que você fez realmente com essa menina não cabe. Cadê os documentos dela? Cadê o celular? Cadê o depoimento da mãe? Cadê todas as histórias que até agora você não revelou absolutamente nenhuma? Então seja homem o suficiente, da mesma forma que você foi chorar e pegou sua bolsa e saiu do confinamento e deixa realmente claro o que aconteceu. Porque dessa forma a gente pode tentar começar a mudar a nossa opinião. Olha aqui, gente. Agora aqui na RedeTV, você sabe, tem quatro prêmios por dia, de segunda a sexta. Sendo que muitos deles você pode ganhar na hora. É só acertar o desafio. Seja ele no QR Code capturou, ganhou, ou nos quadros interativos como quem é a celebridade do TV Fama. Você só precisa ser o mais rápido e acertar primeiro. É muito legal, né? Mas agora vamos para o sorteio desse maravilhoso tablet Tab A8. Cruzem os dedos. Boa sorte e números na tela. Vamos lá. Tá aí, já vai aparecer a região. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí, parabéns para o ganhador, ganhadora. Desse incrível tablet, aliás, deste incrível tablet Tab A8 supermoderna. E não perca, porque ainda hoje tem prêmio na hora lá no Alerta Nacional com o QR Code capturou, ganhou. Vale a pena, viu? Bom, de volta aqui, bafão, Felipe. Olha, rapidinho, rapidinho, é o seguinte. Acabou de ser confirmada uma notícia que eu já tinha dado nos bafões aqui, mas o Coutinho assumirá o Fantástico no lugar de Daniel Schmidt, que assume o Big Brother Brasil em 2022. E Poliana Brita. Hã? E Poliana Brita. Poliana Brita vai como correspondente internacional. Tudo indica que o Tiago Oliveira também entra para fazer o Fantástico com o Maju Coutinho. Junto com a dupla seria Maju Coutinho e Tiago Oliveira. Que linda dupla. E a Tata Werneck vai ficar no Jornal Hoje. E ela falou. Não. E o César Trale provavelmente assume o Jornal Hoje. Ah, ele é ótimo, né? Ele é ótimo. Tweets, Instagram, mensagens do público. Tuani, o pior é ainda dizer que não sabia como estava a internet. Diz ele vindo de um BBB super polêmico. Verdade, o Lucas, né? Exatamente, Tuani. Se não fosse a internet, ele não teria sido salvo daquela humilhação toda. É verdade. Próximo. A Fer. Não dá para confiar em nada que esse cara fala. Você põe a vida dos outros em perigo. Não desmentiu que estava doidão e mentiu sobre a traição. Deve desculpas a Júlia e ao segurança, diz a Fer. Eu também assim do Marcos. Exatamente, Fer. Também achamos isso, viu? Olha só, o Bruno Bueno está dizendo o seguinte, a tarde é sua, marcou todos nós. Além desse circo, toda essa guerra de comida é uma agressão à audiência em um momento que muita gente passa fome e assiste esse programa até para esquecer da fome. Olha, Bruno, bem lembrado mesmo, viu? Botou o dedo na ferida, é isso. A Glória Braga, estou inteiramente com Sônia. A gente quer um reality de boas estratégias, nada dessa baixaria. Ah, isso. Obrigada, Glória. Glória Maria também, não. É, Glória M, né? Elaine, quem vai ler? Mais alguém no Atarde é sua, no Instagram. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Que absurdo esse tanto de desperdício com alimentos. O preço que está, esse povo nunca passou fome. Adoro vocês. Beijo. Beijo, Elaine. Bom, gente, agora é hora das máscaras. Não abram mãos. Usem máscaras, elas protegem, elas salvam, tá? Um ótimo feriado para vocês, final de semana, feriado, até a próxima segunda, né? Até segunda, olha, com entrevistão. Vocês vão amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.